E aí, John? Fala, Barley, bom? Beleza. Toma aí na luta. E aí, já saiu de cima do muro? Ah, não sei não. O patrão falou que o melhor é o Jair mesmo. Ah, é? Mas você concorda? Presta atenção. Em quatro anos, o que o Jair fez? Não sei não. Reforma da Previdência. Não vão aposentar mais não. O patrão, isso é bom demais. O patrão falou que vai lucrar mais é com o Jair. Presta atenção. Sabe qual é a próxima reforma dele? Reforma trabalhista, não vão perder direito. Carteira assinada, seguros de emprego, férias, décimo, terceiro. O patrão, isso é muito bom. É pra nós. Presta atenção. O problema sabe o que? O problema é que todo mundo aqui odeia o PT. Lógico, aqui só tem patrão. Vou puxar saco de patrão. Ainda bem que voto é secreto, né? É nosso, viu? Não é do patrão, não. Sabe por quê? Por quê? Porque eu vou de Lula mesmo e foda-se. Eu vou perguntar, não. Eu vou perguntar. Eu vou perguntar. O problema é o que você não quiser. Eu vou perguntar.